O acidente agora há pouco na Avenida Galcosta, aqui em Salvador. Larissa Barachos está por lá e tem informação com você, Larissa. Exatamente, Cazé. A gente traz o registro desse acidente que aconteceu aqui na Avenida Galcosta. A gente percebe que a movimentação, o trânsito tranquilo. O motociclista que acabou sendo atingido já foi encaminhado pela SAMU. Quando a gente chegou, a gente já recebeu essa informação. Ele não teve nada grave, estava sentindo algumas dores na perna, foi encaminhado aí para avaliação. Mas o que a gente chama atenção com relação a esse acidente, Casimiro, que a gente já buscou aqui informações do que teria acontecido, é o seguinte. A gente está aqui na Avenida Galcosta, Robson vai mostrar ali, olha, que é a entrada da São Rafael, quem vem em sentido São Rafael para Galcosta. Esse veículo estava nessa direção, ia pegar aqui, vira para cá agora, Robson. Quando chega aqui nesse ponto, tem uma placa de pare. A informação é que ele não teria parado, assim como muitos veículos que passam por aqui acabam seguindo direto. Olha, a gente percebe aqui que alguns param, outros seguem direto. Então ele teria seguido aqui para entrar naquela direção onde o veículo está. Inclusive não está no trânsito, não está impactando aqui no local. Meu amigo aqui parou do ônibus, ele tem que fazer isso aqui, tem que parar para depois seguir. Só que ele não teria feito isso, então seguiu direto e o motociclista que estava com a sua esposa vindo aqui pela principal da Galcosta não conseguiu frear e acabou aí se chocando com esse veículo. Eles vieram a solo, conseguiu, né? Infelizmente não teve nada grave, mas poderia ter acontecido algo mais grave. A gente chama atenção, inclusive, para os motoristas que passam diariamente aqui pela Avenida Galcosta, que saia ali da São Rafael para pegar aqui, que tem que parar. A placa realmente está dizendo para parar, ele não teria parado de acordo com informações. O motociclista que estava vindo aqui na principal com a sua esposa não conseguiu frear e acabou tendo esse choque. Felizmente, como eu já destaquei, ele não teve nada grave, mas foi encaminhado já pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Eu volto com você aí no estúdio, Cazé. Obrigado, viu, Larissa? Essas mortes poderiam ter acontecido e, como ela falou, vamos usar o bom senso e a responsabilidade. Se tem a placa de pare, claramente você tem que parar. Então para, olha para um lado, olha para o outro, se desce e atravessa.